Olha, eu estou emocionado aqui na bancada do Tribuna, não sei como é que vai ficar até o final, mas vamos nós. Hoje é sexta-feira e à noite, o horário do almoço também, mas à noite a partir das 19 horas, a nossa Casa das Sopas, o Balneário Camboriú, tem aquele produto, a sopinha, bem quentinha, para aquecer a tua alma, aquecer o teu coração, leve a sua família, a janta a partir das 7 horas da noite, tem uma boa variedade de sopa, não deixe de comer, não deixe de saborear a canja, mas tem a vaca atolada também, que é muito gostosa. Casa das Sopas, na Avenida Brasil, 1415, no Balneário Camboriú. Quando eu digo aqui da bancada, e eu afirmo isso diariamente, porque é tempero caseiro gostoso, é na Casa das Sopas. Olha, e ontem na manifestação, algumas frases chamaram a atenção, inclusive essas frases foram selecionadas pelo professor Magro Floriano, ele postou e eu peguei porque eu achei interessante essas frases. Eu vi algumas também interessantes, a nossa equipe esteve por lá mostrando esse trabalho, e eu conversei bastante, vi muitos empresários também participando, pessoal, realmente muita gente envolvida nesse processo, apesar da chuva, querendo mostrar a sua cara, a sua indignação. E entre algumas frases que estavam presentes com os manifestantes, famílias também vivem, algumas famílias, pai, mãe, filho, e foi muito legal. Olha só, o povo unido, povo unido, não precisa de partido. Povo mudo, não muda. Nem direita, nem esquerda. Segue reto toda a vida, nego. Olha, essa é interessante e bem no estilo da gente. PT, saudações, deu para ti, baixo astral. Queremos escolas padrão FIFA. Eu quero bolsa charuto com pirão d'água. Queremos Neymar Júnior para presidente, Ronaldo Gordo para vice e Pelé para presidente do Senado. E o Maracanã fica como sede do Congresso Nacional. Alguma das frases? Eu quero para presidente o Joaquim Barbosa. Agora, eu fiquei emocionado com o depoimento daquela senhora. E a minha mulher é um cara pintada. Eu estou feliz aqui porque eu pensei que era brincadeira da parte dela. Acabei não indo, Lacerda foi, nessa manifestação em Itajaí. Outras virão e com certeza eu estarei participando também. Vou participar, sim. Mas eu fiquei muito feliz, me senti muito feliz de ver a minha mulher ser um cara pintada. Coisa que não se via há muito tempo. Eu já vivi um bocado. Tem gente que viveu mais do que eu. O seu Rússi, na Vira, que acompanha o nosso programa na Via Cabo, ele já viu muito mais coisa do que o Antônio Carlos. O seu Abílio Ramos, que tem 94 anos de idade, que é dono do prédio aqui que abriga a televisão, já viveu muita coisa também. Um grande armador de Itajaí. Mas os caras pintadas me trazem muita emoção. Lá dos anos 80, as diretas já, a virada dos anos 90, o impeachment do presidente Collor, e agora a gente vê os caras pintadas novamente na rua. Isso você pode ter certeza. O Brasil vai mudar. O Brasil está mudando. E a Casa do Povo, quando eles falam assim, a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, são casas do povo. São casas do povo. E o povo tem todo o direito de entrar. Porque a gente percebe, nós temos culpa nisso também, nós temos um pouco de culpa, bastante culpa nisso também, eles se acham representantes do povo. Não, eles se acham não, eles são representantes do povo. Exatamente. Fazer o quê? Nós elegemos eles para isso. Isso precisa mudar. Eu queria que voltasse um instantinho, a fita, a matéria, antes do intervalo, aquela senhorinha, indo às lágrimas. Deu para perceber isso na reportagem da Bruna Frenner. Eu fiquei emocionado aqui na bancada também. E é isso que está trazendo para a nossa população. Salvo algumas exceções, não são poucas, é verdade também, de alguma violência, depredação, quebra, quebra, quebrando vidro, arrombando lojas. Lá no interior de São Paulo, mataram uma pessoa também. Mas eu duvido que tenha havido... Vamos ouvir a senhorinha, tu quer ouvir? É que tenha havido, Lacerda, escaramuça, guerra, combate, luta, manifestação, revolução, sem violência. Vamos ouvir a senhorinha que o Antônio pediu, a senhora que o Antônio pediu. Estou emocionada porque o povo está acordando. O povo tem que se manifestar na paz, mas gritar pelos seus direitos, tirar aqueles abutres do poder. Temos que pôr gente nova naquilo lá, modificar esse Brasil, porque o nosso Brasil é maravilhoso. Pena que os nossos governantes não são os mesmos. Então, isso me emociona estar aqui, mesmo na chuva, mas o meu coração está transbordando de calor, calor humano, compartilhando um pouquinho, ajudando um pouquinho, fazendo a minha parte de cidadã, que é meu direito. A polícia militar... E o comandante da polícia militar, o comandante da polícia militar de Itajaí, na rua, debaixo de chuva, dando depoimento para a nossa repórter. A senhorinha, meu coração, eu estou debaixo de chuva. Todos que participaram ontem debaixo de chuva, Joaquim Lacerda com o seu guarda-chuva, minha mulher com a sua sombrinha, mas estavam lá se manifestando, o coração transbordando de alegria. Tirar esses abutres que se apoderaram do governo. Isso na esfera federal, na esfera estadual, a gente tem percebido isso também em grande parte do Brasil. O Brasil precisa mudar. O Brasil vai mudar. Se tem dinheiro, e não pouco, eu falei ontem aqui, mas é uma coisa pública, a Copa do Mundo está custando mais, três vezes do que as três últimas sedes. Ou seja, Coreia, Japão, Alemanha, África do Sul. Não é verdade? Se tem dinheiro para fazer estados do jeito que fizeram no Brasil, e ainda não estão completamente prontos, principalmente em derredor dos estados. Então não falta dinheiro para a educação. Então nós temos direito para a saúde, dinheiro para a saúde. Então nós temos recurso também para a segurança e para a cidadania. Se tem dinheiro, como eles gastaram agora de montão, tem dinheiro para isso que eu acabei de citar aqui, e que o povo está clamando nas ruas. É a saúde, a educação e a segurança. Falha mudando de assunto, o núcleo de corretores da Associação Empresarial de Itajaí realiza até amanhã o momento imobiliário. Com o container no calçadão da rua Exílio Luz, o grupo pretende alertar as pessoas sobre a importância de adquirir um imóvel com o auxílio de um profissional credenciado. Comprar um imóvel não é tão simples quanto parece. Segundo este corretor, algumas ações podem prejudicar o comprador no futuro. O maior problema que existe no mercado é a falta de regularização da documentação dos imóveis, que muitas pessoas compram por contrato de gaveta e acham que são donos e não são. Então a primeira recomendação é que essa pessoa esteja consciente que ela vai ter que fazer um investimento na regularização desse empreendimento. Isso é um fator de segurança. As observações sobre como comprar um apartamento, por exemplo, devem ocorrer desde procurar informações sobre a construtora e o consultor de vendas. Então fique atento às seguintes orientações. O profissional, ele te dá todo esse suporte, essas informações do que você deve, do que você não deve fazer, do que você pode e o que você não pode comprar. Então muitas vezes você acha que vai sair barato e no fim vai sair muito caro. O momento imobiliário atende até o sábado, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde às 6. A ação ocorre no container que fica no calçadão de Ercílio Luz. Antônio Brandão acabou de dar uma entrevista ali para o Caleb Moreno e para quem não sabe, o Brandão, Brandão, da área imobiliária, é o sogrinho mais querido do nosso companheiro de trabalho, o Fernandinho. O Adolfinho vai saber. Eu não garanto, eu não boto a minha mão no fogo. Agora, um caminhão caiu da ponte na BR-470 no limite entre Ascurra e Rodeio, lá em direção pertinho de Rio do Sul. E um motorista de apenas 29 anos de idade infelizmente acabou morrendo no acidente depois de dar entrada no hospital de Indaial. Olha só o estado em que ficou o caminhão. Nossa, está debaixo d'água. O passageiro que estava com esse rapaz teve ferimentos moderados e continuou internado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Ascurra, motorista do veículo com placas de Itaió acabou perdendo o controle da direção e despencou de ponte abaixo. O caminhão seguia no sentido Plumenau-Rio do Sul, carregado com chapas de compensada. Infelizmente. É verdade. Continue aí, rapaz. Vai contigo. Olha, a Divisão de Investigação Criminal, a DIC, do Balneário Camboriú, deflagrou uma operação na manhã de hoje que vinha sendo investigada desde agosto do ano passado. Seis pessoas, preste atenção nessa nota, seis pessoas foram presas e com elas foram encontrados mais de 50 milhões de reais em cheques. Não é 50 mil, não. 50 milhões de reais em cheques. E de acordo com a DIC, o grupo agia como agiotas. E quando o devedor não pagava a dívida por essa ou por aquela razão, eles ameaçavam as pessoas até com o envio de crisântimos para a casa da família, colocando muita pressão. Crisântimos, eu acho que é uma flor, é mais direcionado para cemitério. Com a quadrilha foram apreendidos quatro carros e três motos. Políticos da região, advogados e até policiais são suspeitos de integrar o esquema. Por enquanto, são suspeitos. Eu só espero que, se for confirmado, que a imprensa tome conhecimento para divulgar essa barbaridade. Olha, Antônio, hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista coletiva do delegado responsável pela DIC, o Carlos Magalhães estava lá, e ele falava, os nomes ainda não poderiam ser revelados, tem três empresários de Balneário Camboriú, tem um político de Balneário Camboriú que está envolvido nesse processo, além desses seis que eles apresentaram, esses seis podem, os nomes dos políticos e também dos empresários não podem ser ainda revelados em função das divulgações. Esses seis eles pegaram agora. Isso é uma rede muito grande, é uma milícia que tem aqui no Estado, tem no Paraná, e eles trabalham dessa forma, intimidando as pessoas e cobrando. Aqui em Itajaí, o escritório é bem no centro da cidade, o escritório da empresa, da qual um desses que foi preso ali é o proprietário, que fazia todo esse trabalho, foi onde foi encontrado também essa grana. Ou seja, o empresário muitas vezes não conseguia cobrar uma situação, contratava o serviço deles, eles iam cobrar, aquela cobrança mesmo de forma diferente. Inclusive encontraram um cativeiro, ou seja, eles levavam pessoas para fazer pressão mesmo, tinha cativeiro. Situação bem de milícia, mesmo como acontece no Rio de Janeiro, como acontece em São Paulo, em cidades de maior porte, é frequente. Eles dominavam a região. Além desses veículos, como disse o Antônio na nota, mais de 50 milhões em cheques. É muita grana, é muita coisa, e isso já vem há muitos anos. E a polícia são uma perna de toda essa milícia que tem na nossa região aqui. A gente sabe que o banco é um grande agiota, mas a pessoa quando apela para uma agiota, um chefe de família, sei lá, ele depois se arrepende, porque isso é uma bola de neve e é difícil de você conseguir resolver, é difícil de você pagar, porque a agiotagem você já sabe. o percentual do que é cobrado, o juro que é cobrado, que está embutido nesse empréstimo que é feito para você, que momentaneamente resolve a tua situação, mas que na sequência traz mais aflição para você, muitas vezes a pessoa do desespero acaba fazendo uma grande bobagem. Vamos para o intervalo, voltamos na sequência com o nosso Tribunal na TV em um instante só. Tchau, tchau.